Vou falar agora da vida de outro escritor, o ator Tuca Andrada revive a vida de um dos ícones do movimento tropicalista, o poeta Torquato Neto, no espetáculo Let's Play That ou Vamos Brincar Daquilo. No palco do CCBBBH, o artista transforma cada apresentação numa experiência única, combinando recital de poesia, show, jogo, aula, debate e stand-up. Pode? Posso? Posso, Roy? Posso? Posso, Pedro? Posso? Posso, meninos? Posso? Posso começar? Não, peraí, deixa eu sentar. Posso começar? Posso começar? Posso? 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 Olha, esse foi o meu primeiro problema, porque eu não sabia como começar esse espetáculo. Eu tinha dado de cara com a obra do Torquato Neto, eu tinha ficado encantado com a obra dele, eu queria trazer ele para a cena, mas eu não tinha a menor pista por onde começar. Let's Play That é uma poesia do Torquato Neto que foi musicada pelo Jardim Macalé. Eu acho muito engraçado isso, porque chama, é um chamamento para você brincar ou jogar alguma coisa. E aí, passando isso, o primeiro tratamento do texto que eu tive, eu passei para um amigo, aí ele falou assim, ah, não gosto só do inglês, vamos ver alguma outra coisa. Aí eu botei, ou vamos brincar daquilo, que é mais ou menos uma tradução livre do Let's Play That. Vamos brincar disso, vamos brincar daquilo. Torquato foi um jornalista, um poeta, antes de tudo um grande poeta, que nasceu no Piauí, em Teresina. E viveu grande parte da Tropicália, ele é um dos ideólogos da Tropicália, um homem sempre provocador, instigador. Mas ele não só trabalhou com as letras no sentido de ser jornalista ou ser poeta, mas também ele foi um ator, ele foi um diretor de cinema, ele foi um grande instigador da cultura brasileira. E junto com aquela turma de baianos, o Caetano, o Gil, o Rogério Duarte, ele foi um dos ideólogos da Tropicália no Brasil. E muito pouca gente sabe quem é o Torquato Neto, né? As pessoas só acham que ele é um compositor de grande sucesso, com o Caetano, com o Gil, com o Edu Lobo. Mas não, o Torquato, ele é muito maior que isso, ele é um visionário quase. O Torquato Neto E como ele foi tomando, né? Ele foi se embrenhando na minha vida, tomando conta quase da minha vida, né? E aí eu faço um paralelo entre a vida dele, né? O que ele viveu, a obra dele e o que essa obra causou em mim. Foi causando na minha própria vida. E aí que eu vou brincando com isso. E contando a vida dele, a história da vida dele também. Vocês já dançaram ciranda alguma vez na vida? Não? Ninguém nunca deixou uma ciranda aqui? Ciranda é a dança mais besta que tem na face da terra. É o seguinte, é só fazer assim, ó. Não, não? Vai. É uma delícia. Se for na beira da praia é melhor ainda, mas é muito boba. Vamos dançar uma ciranda, por favor? Vamos lá, vai. Vamos se mexer, gente. Pelo amor de Deus. Eu, hein? Só eu que trabalho aqui, vamos lá. Vamos? Assim, ó. Aí vai bem devagar, pra todo mundo aprender. Assim, ó. Fecho. Assim, ó. Olá, Belo Horizonte. Meu nome é Tuca Andrada e eu estou no Centro Cultural Banco do Brasil, no Teatro 2, com o espetáculo Let's Play That, ou Vamos Brincar Daquilo. De sexta, sábado, domingo e segunda às 19 horas. Sobre a vida do grande Torquato Neto. Não perde, não. Você vai amar. ...programação para comunicar que Torquato Pereira de Araújo Neto veio ao mundo. Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo. Eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar. Irai. Mamãe, mamãe, não chore. Errada no umbigo, dentro de fora, assim comigo, minha própria condução. Todo dia é dia dela. Pode ser, pode não ser. Abra a porta e a janela todo dia é dia dele. Sitiaram o estado da Guanabara. A peça está fazendo temporada em Minas e vai ficar em cartaz no CCBBBH até o dia 24 de junho. Dá para todo mundo ir. Eu não vou deixar o dia. Eu não vou deixar o dia. Sai a favor. Você está até a janela.